Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Multiversos, a resposta de Warner Bros, digamos assim, ou Super Smash Bros da Nintendo. Eles têm exatamente a mesma fórmula que há noutros títulos, com Brawlhalla, por exemplo, e outros jogos semelhantes a Super Smash, como já foram lançados. Nunca nenhum teve qualidade suficiente para bater Super Smash e acredito que este Multiverse ainda tem que comer muito neste 1 para lá chegar, mas diga-se de passagem que é um dos melhores títulos, se esquecermos do Super Smash por agora, com mais potencial no futuro. E acima de tudo, Malton, é free-to-play. Portanto, é um jogo com grande qualidade, não é um jogo com grande qualidade, é um jogo com grande qualidade e é multiplayer, obviamente, e free-to-play. Isso significa o quê? Será pay-to-win? Será que temos estas táticas agressivas que vemos ultimamente nos jogos free-to-play? Isto é um jogo free-to-play old school. League of Legends, por exemplo, é que vocês desbloqueiam as personagens com o dinheiro que angariam no jogo. Podem, obviamente, gastar dinheiro em skins e vocês têm muito dinheiro para gastar, 200 ou 300 euros que já se estimou, digamos assim, entre Game Pass e essas coisas. Game Pass, não. Battle Pass, assim que é... É que vocês podem adquirir neste tipo de jogos. Podem ver aqui o vosso progresso. Todas aquelas coisas normais, portanto, o Battle Pass. Antes de mais, quero-vos dizer que a Warner Bros. enviou-me um Founders Pack. O Founders Pack mais apetrechado. Portanto, eu tenho montes de coisas, montes de dinheiro. Tenho esta moeda especial, o Gleemian, que se compra com dinheiro real. Tenho tokens. Tenho 30 tickets para comprar as personagens todas que eu quiser. E o Battle Pass Premium, digamos assim. Isto está tudo bugado. Eu já fiz o unlock disto e agora diz outra vez para fazer o unlock. Isto ainda está em beta, malta. Mas pronto, queria agradecer ao Warner Bros. E obviamente sou obrigado a dizer-vos, obviamente, que eles enviaram-me este código para desbloquear montes de coisas, para efeitos de teste, para experimentar. Eu, como sou muito mítico e agarrado, acreditem, eu não gasto até quase nada. Ainda estou com a maior parte das personagens. Tenho 29 tickets para gastar. Porque tenho andado a jogar a um ritmo. Já tenho quase 12 horas de jogo e sinto que, obviamente, só arranhei a superfície. Gosto muito de jogar com a minha maravilha. É a personagem que tenho nível 12. O resto das personagens desbloqueadas experimentei. Há uma rotação quinzenal. Lá está. Tal como os MOBA, em que vocês podem ter sempre acesso a personagens para experimentar. Depois podem nas comparar com o dinheiro do jogo. Podem angariar. Ou com dinheiro especial, se quiserem desbloquear personagens. Aquelas personagens que vocês querem mesmo ter e não têm dinheiro do jogo. Podem investir dinheiro. E, portanto, vou jogar um bocadinho para vos mostrar o jogo. Nem sequer vou fazer uma review. Porque o jogo é free to play. Só experimentem vocês. Vocês não perdem nada em experimentar o jogo. Com tudo aquilo que o jogo oferece gratuitamente. Vários modos de jogo. Entre praticar, obviamente. Jogar online. Se o jogo só tem interesse, jogado online. Normal, com bots. Ranked ainda não abriu. Portanto, é um jogo que está... Vocês perguntam. Vai ser free to win. O jogo tem aspirações de ir à EVO. Vai estar presente no maior torneio de jogos de combate. E, portanto, obviamente que não vai haver pay to win. Porque tem que estar tudo, obviamente, bem afinadinho. Que é para os jogadores terem, independentemente da personagem que jogarem. Com vantagens e desvantagens, terem, obviamente, justiça em todas as partidas. O jogo dá para jogar dois para dois. Portanto, vocês encontram aleatoriamente um jogador online. E, acreditem, o matchmaking tem sido bastante rápido. Considerando que o jogo é crossplay. Ou seja, vocês podem jogar no PC. Contra o pessoal que está... Toma, se eu já escolhi. Confirmar. Vamos embora. Vamos jogar com a personagem como sinto mais à vontade. Uma coisa incrível é que o potencial enorme que o Honor Bros. tem para utilizar os seus universos. Estamos a falar, obviamente, da DC Comics. Estamos a falar de Anna Barbera com o Scooby-Doo. Estamos a falar de LeBron James, que é do Space Jam 2. Dos seus filmes, o Warren Giant, Scooby-Doo, como eu disse. Tommy Jerry, Bugs Bunny e até Game of Thrones, como temos aqui a Arya Stark. Já vêm a seguir Lord of the Rings. Já se fala de crossovers com outras marcas que não pertencem propriamente à Warner Bros. Como à Cartoon Network. E, portanto, há um potencial enorme de personagens. Centenas de personagens. Um pouco como a Nintendo fez. Foi buscar os seus personagens first party, mas também fez parcerias com outras marcas, obviamente, para incluir personagens no seu portfólio. Vamos fazer só aqui um combate rápido. Tentar encontrar. Não acho que você nunca encontrou uma mulher como eu. E vamos jantar. Ele é rápido e vocês, se demorar muito tempo, podem ir para o laboratório para treinar alguns combates. Tem objetivos diários em que vos dá experiência para a vossa Battle Pass. Ok? Completar os dois tiers, o gratuito e o pago. Sei lá, tem todas aquelas coisas free-to-play que vocês sabem. 20 segundos. Ele normalmente é rápido. Sim, nem 10 segundos demora. Mas, provavelmente, é a história que eu estou a gravar. Não há muitos jogadores ainda. Já está. Já encontrou. Chegue. Não se deixem enganar pelo nível da personagem, porque podem estar a jogar com uma personagem nova. E, portanto, pode enganar um pouco. Vamos lá aqui, então. Faz aqui um combatezinho. Malte, eu planeio fazer. Se vocês gostarem, digam-me nos comentários. Sei lá, era um jogo que eu me importava de fazer live ou fazer mais vídeos com outras personagens. Digam que personagens é que gostariam que eu experimentasse. Vou-vos fazer só esta partida com a minha maravilha, Wonder Woman, que é um tank. As personagens também têm classes. Assassin, tank, brawler. Mediante a vossa forma de jogar. E, obviamente, em termos táticos, vamos a jogar com dois fins, que são assassinos. E eles dão muito dano. E, portanto, este é um daqueles jogos que vocês começam a jogar no instantinho. Basta esmagar botões. Mas quem já jogou Super Smash Bros. vai ter uma coisa que os outros jogadores não têm, que é o sentido de orientação das personagens. Ou seja, vocês estão a olhar para uma personagem e, de repente, perdem o rumo. Pensam que é uma personagem, mas é outra. Sobretudo agora, por exemplo, que estão dois fins no ringue. E é muito fácil, quando não se tem muita experiência, de nos perdermos no ringue e fazermos a geneira. O objetivo é o mesmo. Colocar a personagem fora. O jogo é muito fluido. Podem ver. Oi, meu companheiro anda para aí. Anda. Olá, Shaggy. E pronto, eu não estou muito concentrado. Estou aqui a tentar falar um bocadinho. Outra coisa. Os cenários são inspirados nas personagens. Não são muitos cenários ainda disponíveis, mas, pelo menos, está cá... Olha, aqui ele foi aviado e eu vou ser o próximo. O objetivo, como viram, é o próximo. Há coisas cosméticas muito giras. Eu, por acaso, desbloquei um efeito especial quando mando uma personagem para fora do ringue. Pronto, são daquelas coisinhas cosméticas que vocês podem gastar o vosso dinheirinho. Que é para ajudar também os developers a continuarem a produzir o jogo. E é aí que eles vão ganhar, obviamente, muito dinheiro. Mas, dinheiro merecido para um jogo free to play. A jogabilidade está on top. O jogo é fácil de entrar e jogar, mas é muito difícil dominar as habilidades e as nuances. O jogo tem double jump, tem dash. Opa, vais parar ao chão. Ah, não. Depois, cada personagem tem as suas habilidades únicas. Minha maravilha utiliza, por exemplo, o seu laço da verdade para puxar. Utiliza também o escudo. O meu laço, posso puxar um companheiro, como possa remessar o outro companheiro para fora do ringue. Enfim. Começou um tanque. Ai, oi, oi. Eu estou aqui. Acho que vou-te fazer a ti. Acho que consigo meter aquele fora do ringue. Era giro. Ou então vou eu primeiro, não é? Ah, eu ainda cá estou. Apesar de eu não estar nada concentrado. Oi, oi, oi. Mudei fora. Vamos lá ver se a gente consegue. Se eu consigo sobreviver. Oi, oi, oi. Já foste. 3-0 match point. E vamos perder a partida, né? E depois podem jogar e fazer uma desforra. Melhor 3, se quiserem. Não são obrigados. O que torna as coisas interessantíssimas. Estão a ver aquele dodge no timing correto? Davos aqui uma vantagem de escudo. E pronto. Eu não estou... As animações são muito fluidas e muito giras. E gosto muito de dar do jogo. Sobretudo. Bom. Não é nada fácil, digamos assim, de dominar. E quando se apanha de adversários que jogam bem, dominam as suas personagens. Isso é o que eu estou a dizer. Tenho jogado só o que me é maravilha para tentar, digamos assim, jogar o melhor possível. E eu perdi. E pronto. Malta, isto é só um primeiro videozinho. Uma amostra do potencial deste jogo. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Se estão a jogar, experimentem o jogo que é free to play. Mais uma vez agradecer ao Underbrush por me terem enviado todo este material. Eu só pedi o passo para desbloquear algumas coisas. Mandaram o Founders Pack. Eu vou desistir. Não vou continuar. Que é para não deixar este video muito grande. Mas ficaram com uma ideia do que é que há para oferecer. A jogabilidade. É isso. Obrigado por assistirem. E digam nos comentários. Vemos no próximo video. Um grande abraço. Um grande abraço.